Estou comendo aqui o misamplácio todo, todo o seu voltou. Bom, aqui no programa, além de satisfazer os seus desejos gastronômicos, nós preparamos generosas porções de cultura. E a grande estrela do nosso jantar de hoje será a longínqua Escandinávia. Terra dos vikings, dos fiordes, de museus, de uma gastronomia rica, com pratos repletos de texturas, compostos principalmente por salmão, vegetais, cogumelos, mariscos, lagosta, bacalhau, enfim, olha que coisa linda. É muito bonito. E olha, quem nos representa hoje com as delícias dessa terra, que quem diria seria um belo destino gastronômico, é já a nossa parceira, sócia do programa, a chefe Denise Gershman. Como vai? Deita boa? Eu vou. Chará. Meu chará. Não é? Denise, você já foi escandinávia já, né? Algumas vezes. Eu morei na Noruega por muitos anos. Na Noruega? Onde em Oslo mesmo? Perto de Drame. Há duas horas de Oslo. E passeei bastante pela Escandinávia. Sou apaixonada por lá. Você fala norueguês ou é? Eu falo norueguês. É muito complicado. E é snack norsk. Traduz. Eu falo norueguês. Mas olha, olha ali, ó. Ah, que legal. Isso, no norte da Noruega. Eles pescam bastante bacalhau ali, onde eles ficam pendurados. Esse é o chefe mais famoso do país, com quem eu tive o prazer de trabalhar por alguns anos. Ai, que lindo. E sempre que eu vou pra lá, eu encontro. Aí um ouriço do mar. Um ouriço do mar, eu gosto. Eu gosto. Aí é no meio de nada e lugar nenhum. Esse é no norte da Noruega? No norte da Noruega. Eu gosto de lá, é bastante quente, né? Eu tinha um amigo que morava lá também e disse que quando chega a 22 graus, vão pra praia. É. Vem isso mesmo. Então, beleza. Na verdade, existe uma diferença entre... Meu pai serviu lá. Meu pai serviu na Noruega, serviu na Suécia. E muito mais na Dinamarca. Existem diferenças? Eu não sei. Existem diferenças desses três países, que são escandinaves? É isso aí. Existem diferenças de gastronomia de um lado pro outro? Os peixes e frutos do mar são os mais conhecidos na Noruega. Tem uma costa muito grande. Então, por toda a costa e a parte das montanhas e dos fiordes, mais carne de caça, carne de porco e carne de cabrito. Tá. Quer dizer, a diferença é essa. Acho que mais frutos do mar e peixes é na Noruega. Na Noruega. E nos outros países é bem semelhante, assim. Bastante creme de leite, manteiga, pouca fritura, muitos vegetais, cogumelos, berries. Berries é o que que tem. Hoje tem. Agora, você vai fazer um prato, vamos dizer, mais pro norueguês. É, mais pro norueguês. Do que pro sulé, do binamarquês, tá? O que que é? É um salmão curado, que é o famoso gravlax. Gravlax. Grav quer dizer enterrado. Sim. E lax quer dizer salmão. Então, é a maneira como eles conservavam o salmão. Eles pescavam o salmão e enterravam na areia da praia. Uau! Na praia gelada. Como pode conservar? Ah, na praia gelada. É, e eles faziam uma mistura de sal e açúcar de beterraba e enterravam. Tá. E eu reproduzo essa maneira em casa até hoje. Eu faço essa mistura e coloco na geladeira e coloco uma pilha de pratos em cima, pra fazer o peso como se fosse a areia das praias da norueguês. Mas era assim in natura ou você cobria, ou se cobre lá o salmão? Porque de repente tem muita areia, será que... Não, é um bloco, coloca bastante, bastante sal e bastante açúcar. Tá. Pra ele curar mesmo. Tá. E depois ele fica conservado por bastante tempo. Se não, é, pra areia em cima você vai comer, enfim. Você tá sem areia. Bom, eu sei que você tava mostrando pra mim em off, eu vou ter que entregar, que você defuma o salmão na taça. Eu nunca vi isso na minha vida. Você pode mostrar pra mim como é que faz isso? Claro. Olha, vale a pena você ver. Que é, olha, é uma coisa... Essa maquininha... Essa maquininha é pra defumar. Isso. Aí eu vou colocar umas lascas de macieira aqui. Sim. Eu vou juntar as duas coisas que eu acho mais deliciosas, que é o salmão curado e o salmão defumado. Tá. As duas coisas, tá? Sim, em um prato só. Muito bem. Vai queimar a mão, hein, menina? Você queima... Isso tem que... A madeira tem que ser de maçã mesmo? De macieira? Pode ser. Ó. Sensacional. Quer dizer, ele tá curado e defumado agora. E defumado. Mas com lascas de macieira. De macieira. Não serve outra madeira, só essa? Serve, serve sim. Aqui, essa é bem suave. Tá. E aí o legal é que serve assim e quando chega na mesa, ó. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Ó o copo, saindo da fumacinha do copo. Puxa vida. Muito legal. Muito legal. O que que você vai fazer com essa blueberry aqui? Aqui eu vou fazer um crumble. Ai, amo. Ai, que bom. Mas crumble de blueberry? Crumble de blueberry. Blueberry desidratada e fresca. E a farofinha é de marzipã. Gente do céu. Eu tô rachado em banda hoje. Eu vou comer feito louco. Mas é tudo só. Pode ter certeza. Bom, por enquanto, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero agradecer muito a presença da chefe Denise Gershman, que... Como é que a gente acha pra entrar em contato com você? Eu faço os jantares uma vez ao mês. É o hashtag jantar escandinavo nas mídias sociais. Então, hashtag? Jantar escandinavo. Tudo junto. Perfeitamente. Adoro essas coisas, né? Arém, que... Salada de arém. Eu gosto dessas coisas, caviar, que agora tá difícil ter, mas enfim. Adorava isso, meu Deus do céu. Gostava dessa gastronomia. Tinha um restaurante aqui em São Paulo, chamado Vikings, Vikings no caso, né? Que era servido um buffet no casco de um dracar. Que é o barco, né? Ah, que coisa bom. Obrigado. Eu que agradeço.